É, vamos torcer pro Caio Mendes ficar bem, né? Claro, tendimento de fato muito rápido. Se for choque de cabeça, a Chave pode fazer outra modificação, né? Na regra da FIFA é permitido. Momento preocupante na Arena Castelão. Momento de preocupação. Eu só não tô conseguindo identificar se ele tá desacordado, Cabral. Se conseguir também ajudar aí, a gente tem a mesma imagem, né? O Catribi tá perto também do campo, mas tem a alimentação do repórter. Que às vezes não consegue enxergar de tão longe. Mas o lance é esse, ó. Nossa! Encheio o ombro do William Aranhão, que é um tanque, né, William Aranhão? É um impacto do cérebro ali, né? Não é especificamente a batida na cabeça, propriamente dito. É até o impacto que ela sofre, né? E faz a pessoa ficar meio desorientada mesmo. O futebol, o esporte de muito contato, acontece muito, de fato. Ele apagou, tá? É, ele tá apagado, viu, gente? Ele chegou a apagar, Denis, né? Agora eu não sei, que eu não consigo observar daqui. A ambulância tá na frente, onde a gente observa. E subiu a placa aqui há 10 minutos de acréscimos. Beleza, vamos... Talvez até aumente essa contagem dos números do acréscimo. Vamos até 55. Mas o que me chamou a atenção, de maneira preocupante, é que a pressa, né, da equipe médica... De fato, algo grave, mas vamos torcer. Pra colocar na maca e colocar, claro, no carro da ambulância. A pressa, vocês percebem, hein? Mas é o que eu sempre digo nesses momentos de jogo, né? Pra família, inclusive, se tentar tranquilizar o familiar... E a gente tá tentando relatar o que a gente tá vendo, claro, também. Porque, assim, é um lugar onde há um suporte médico maravilhoso, né? O atleta tem essa segurança de... Em nenhum outro lugar, se ele tivesse algum problema, ele seria atendido tão rapidamente quanto ele está sendo atendido nesse momento. Então, isso é, certamente, um alento. E no próprio Castelão, o Cabral tem um local também, tipo um mini-hospital também, dá pra cuidar. Mas, claro... Denis. Tem hospitais pela cidade de Fortaleza, pra levar, pra cuidar do Caio Mendes. Mas o Catribe tem mais informações. É, chama a atenção até... O pessoal do Ceará muito preocupado, né? O auxiliar técnico do Ceará, que tá à beira do campo, Felipe Senna, olhou pra mim e falou, ó... Parece que ele acordou aqui. Recuperando a consciência. E aí fez assim... E a torcida do Ceará, batendo palmas também... Grande reconhecimento, fair play, né? A gente espera ver no futebol. Claro, nessa hora... Nessa hora, todo mundo é igual, claro. Não tem rivalidade, fica dentro de campo, é um ser humano. Boa sorte, Caio Mendes. Boa sorte, cara. É muito importante, inclusive, pra essa equipe, né? Porque ele é meia... Ele faz todas as três funções pelo lado direito. Ele é lateral direito, ele é volante pela direita e ele é ponta direita. Vinha fazendo um bom jogo. Vinha fazendo um bom jogo. Então, ele é capaz de fazer essas três funções ali pelo lado direito. Lembro que quando ele veio pro esporte, no começo da carreira dele, ele sai do Grêmio como um volante que atuava como lateral direito. Veio pra cá como um volante. Depois, quase se tornou um lateral direito na carreira. Fez muitos jogos assim. E também como ponta. No próprio Grêmio, ele subiu da base fazendo essas três funções já. Então, ele tem essa versatilidade. Um jogador muito interessante e muito importante pra equipe. Mas, além disso, ser humano também, que a gente torce pra que ele não tenha nada e já já esteja bem novamente. Aplausos na Arena Castelão. Toda sorte do mundo pro Caio Mendes. Você vai vendo aí a ambulância na Arena Castelão. Vai levando. A equipe de plantão. Denis. Estádio de fácil deslocamento do estádio pra rua. Estádio de Copa do Mundo. Tem todo o caminho liberado pra ambulância direitinho. E aí via. Tchau, tchau.